Voou, voou, voou Viradão na madrugada Eu os louco e aslambrada Sem se preocupar com nada Topando qualquer parada Hoje o dia tá padrão As donas querem enlouquecer Eu procuro diversão E ver só mais um dia amanhecer Botar o sol na nave pra tremer Os parceiro e quatro mina no carro Abaixa o vidro que a fumaça tá esparro Se a polícia parar deixa arder O corpo sem freio estigado O volume do som tá topado Hoje eu não sou exemplo pra ninguém Só vem quem quiser Voou, 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 voou A noite voa e eu nem consigo perceber Voou, 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 voou E outro sol já vai nascer Sem direção nessa cidade com os parceiros e com as mulheres Se o sol tiver que nascer Vai nascer onde eu estiver Três da manhã e tanque cheio A noite é minha Disneylândia A minha mãe tá preocupada Mas eu vou fazer o que? Criança que dorme demais Não tem tempo pra viver Red Bull Vulcano que é pra manter nós ligado Madrugada passa lenta Só pra quem tá capotado O clima tá favorável Eu tá do jeito que nós gostamos Uma escolha é difícil Pra quem tem dez mil propostas Muitos procurando guerra Mas dessas tretas eu fujo A noite é eu e elas Cama cheia e lençol sujo Viradão na madrugada Eu os louco e as lambrada Sem se preocupar com nada Topando qualquer parada Hoje o dia tá padrão As dona querem enlouquecer Eu procuro diversão E vê só mais um dia amanhecer Bota o sol na nave pra tremer Os parceiro e quatro mina no carro Abaixa o vidro que a fumaça tá esparro Se a polícia parar deixa arder O corpo sem freio estigado O volume do som tá topado Hoje eu não sou exemplo pra ninguém Só vem, só vem quem quiser Voou, 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 voou A noite voa e eu nem consigo perceber Voou, 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 voou E outro sol já vai nascer A noite voa e eu nem consigo perceber 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 A noite voa e eu nem consigo perceber